Olá pessoal, tudo bem? Hoje é 1º de outubro, dia de Apro News. Fique ligado no que aconteceu esta semana aqui na AproSoja Mato Grosso. Presidente da AproSoja Mato Grosso, Fernando Cadore, participou de entrevista no programa Pânico, da Jovem Pan, em São Paulo. Cadore destacou a produção sustentável em Mato Grosso, explicou sobre os diversos nutrientes da soja e apresentou em rede nacional os programas e projetos da entidade. A rodada social do agro solidário da AproSoja Mato Grosso visitou os municípios de Sapezal, Campos de Julho e Comodoro. Ao todo, 150 pessoas foram atendidas com as ações. Durante as apresentações, a equipe da AproSoja e a nutricionista ensinaram receitas deliciosas de hambúrgueres, bolos e bebidas, todas à base de soja. O circuito tecnológico da AproSoja Mato Grosso continua realizando as visitas nas fazendas, com a coleta de fertilizantes. O objetivo é levantar informações em nível de campo e coletar os adubos para a quantificação de análise de qualidade. Cerca de 1.400 amostras já foram coletadas, todas em conformidade com a Instrução Normativa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA. E por último, o Núcleo de Nova Xavantina, em parceria com o Sindicato Rural, realizaram o Estradeiro Municipal. Cerca de 20 pessoas participaram da caravana, que percorreu mais de 300 quilômetros pelas estradas vicinais da região. Representantes da Prefeitura e da Polícia Militar também acompanharam a equipe, com o objetivo de analisar a abertura de novos trechos e melhorar a segurança na zona rural. E por hoje é só. Tenha um excelente final de semana e um bom plantio a todos. Tchau, pessoal! Legenda Adriana Zanotto